E aí, tudo bem com vocês? Aula de número 24 do curso de edição e tratamento de imagens com GIMP. Nesse vídeo, a gente vai tratar de expandir e contrair seleção. Contrair e expandir são formas de refino de uma seleção, são muito fáceis de usar e eficientes. Gente, quem puder, fique em casa. Eu sei que muitos querem ajudar e ficar em casa é uma das formas mais simples e poderosas de ajudar. Proteja quem você ama, proteja quantos você puder, fique em casa. Eu já estou com uma imagem aberta no GIMP e com uma seleção feita. Na imagem, eu tenho um gato selecionado. Se eu copiar e colar a imagem em um novo arquivo, a gente vai ter a imagem do gato sem os detalhes dos olhos. Agora, imagine que eu queira esse resultado, mas sem os bigodes e sem o resíduo da cor de fundo. Para fazer isso, vamos usar o recurso de contrair ou encolher seleção. Galera, eu quero muito agradecer a todos os apoios ao nosso financiamento coletivo. Essa é a única forma de patrocínio do canal. Então, por favor, continue nos apoiando. E quem ainda não nos apoia, pensa em fazer uma doação, assim você me ajuda a continuar produzindo. O link está na descrição. O que vamos fazer agora é, com o gato ainda selecionado, clicar na opção encolher do menu selecionar. No diálogo encolher seleção, vamos passar o valor em pixel do quanto desejamos que a seleção seja reduzida. Eu vou digitar 5 e agora é só clicar no botão OK. Já conseguimos perceber uma região menor da seleção. Eu vou copiar com Ctrl-C e colar em um novo arquivo com Ctrl-Shift-V. Temos então o resultado, sem os bigodes e sem a cor de fundo. Aumentar seleção faz exatamente o contrário. Eu vou remover a seleção atual e selecionar todo o gato novamente. No menu selecionar, clique na opção Aumentar. No diálogo digite 10. Clique OK para confirmar. De novo, Ctrl-C e Ctrl-Shift-V para colar no novo arquivo para a gente ver o resultado. Agora, a gente tem o gato e uma borda residual do fundo ao redor do gato. Aumentar e encolher seleções ajudam a resolver de uma forma muito simples pequenos problemas em uma seleção. São recursos super simples de usar e muito úteis no dia a dia. Curte e compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso ajuda muito no trabalho que a gente está fazendo. No próximo vídeo, vamos falar sobre o redimensionamento de imagens. Dúvidas nos comentários e no grupo do Telegram. Até mais, gente!